A CIDADE NO BRASIL 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 O UM MOR O RESPEÇO A GRABIDÃO E UMA ACEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AQUIL QUE FAS PARTE DO NOSSO CAMINHO TIVEMOS CONVERSAS MUITO LONGAS MARAVILHOSAS Há uma experiência que está guardada no meu coração Foi quando aconteceu a translatação do corpo da Irma Lúcia E eu fiz uma emissão em direto Do dia em feio, durou 10 horas E ele foi a minha companhia grande parte dessas horas Portanto tivemos muito, muito tempo para falar de uma coisa que nos é muito cara Que é a fé É difícil falar dele porque não se consegue dizer E no meu caso não consigo verbalizar como eu disse que sim E é fácil porque ele era uma pessoa adorável Eu era em igreja, as pessoas não deixam de ser porque partirem de outra dimensão Uma pessoa adorável, querida, bonita, muito carinhosa E sempre com muita vontade de me fazer feliz e de me ver sorrir O Roberto é uma pessoa que guardo no meu coração Sempre E guardo com sorriso Porque não era assim que eu gostava de me ver Sempre com sorriso E quando chegava a ver o meu irigente Perguntava-me a minha irmã Quando é que tu estás? Bem, que realmente diz muito a nós portugueses E que eu conheço há já há muitos anos Não digo muitos anos, senão parece que somos mais velhos do que somos, de facto E que queria neste momento saudar com um grande abraço de amizade Acompanhando um período um pouco mais difícil da vida Mas sobretudo saudar pelo papel ao longo de tantos anos Na projeção da língua portuguesa Na projeção daquilo que é a música também portuguesa e na ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo Em particular, à ligação às comunidades luso-brasileiras Atuando constantemente Fazendo a ponte, não apenas musical, mas humana E nessa medida, tornando Portugal mais presente no Brasil E não apenas no Brasil Fora das nossas fronteiras físicas É o que tem feito o Roberto Leal É o que fez, é o que faz É o que vai continuar a fazer Daqui um grande abraço para ele Patilhar-se a este nosso diálogo com todos aqueles que fazem o favor De acompanhar a Praça da Alegria em Portugal e no mundo Meio dia e 31 minutos Senhoras e senhores, na Praça da Alegria vai entrar o Rei Roberto Leão 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 Então se você quiser a produção pilhinho, vamos lá Alegria vai entrar o Rei Roberto Leão Claro, os teus e temos pés Não faltaram Olá, Roberto Mas agora tenho medo, posso fazer tudo o que quiser, posso subir na montanha e voltar a descer, já sei o caminho. O meu pai foi cego. Ficou durante seis anos cego. Quando a medicina nada mais podia fazer, meu pai voltou a enxergar. E nós guardamos esse segredo muito tempo para nós. Ficou só com a gente. Até que um dia a gente vai acontecendo, vai fazendo sucesso. E depois eu percebi que uma coisa boa tem que se passar. Não pode ficar confinada apenas no coração da gente. Nós temos que passar. E como eu tinha e tenho a certeza de tudo o que se passou, foi realmente uma resposta da fé. O Santo Ambronha é este cenário de amor. Sempre que aqui venho é impossível ficar alheio a todas essas emoções já vividas neste recente. O meu pai foi e será sempre um grande filósofo. Ele nos transmitia as coisas mais simples de uma forma que servem para toda a vida. Então, o meu pai foi o veículo. Foi através dele. Então, numa noite se deita cego e amanhece enxergando. Por isso, essa fé inabalável é do Roberto Leão. Fui a senhora da saúde para cumprir uma promessa. Fui a senhora da saúde para cumprir uma promessa. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, 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 bate. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Passei com a senhora das dores para lá chegar mais depressa. Deus deu-me a graça pedida e deu-me a salvação Deus deu-me a graça pedida e deu-me a salvação Ensinam-me a corrida pra chegar ao seu confio Ensinam-me a corrida pra chegar ao seu confio Bate-bate a mão, bate-bate o pé, bate-bate o pé, bate-bate o pé de alma, de alma, de alma Bate-bate a mão, bate-bate o pé, passa como eu, mas minha mulher Bate-bate a mão, bate-bate o pé, bate-bate-bate, alma, de alma Bate-bate a mão, bate-bate o pé, passa como eu, mas minha mulher Quando lembrei do meu pai, meu santo próximo querido Quando lembrei do meu pai, meu santo próximo querido Na dor que vem e mar, também estava escondido Bate-bate a mão, bate-bate o pé, bate-bate o pé de alma, de alma e de alma Bate-bate a mão, bate-bate o pé, passa como eu, mas minha mulher Bate-bate a mão, bate-bate o pé, bate-bate o pé de alma, de alma e de alma Bate-bate a mão, bate-bate o pé, passa como eu, mas minha mulher Bate-bate a mão, bate-bate o pé, 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 bate-b Amém.